Começamos! Atrasados nós estamos aqui! O dia foi cheio, corre, corre, sem parar Parecia não acabar É hora de desestressar Na cama caberou sofá Deixa os problemas pra lá Nem pensa em trabalhar Começa agora o Hora H Direto dos estúdios da Litoral FM em Vitória Começou! Começa agora o Hora H O programa que não é daquilo Mas faz você esquecer dos problemas Começa agora o Hora H Com ele que é fresco, alto e com certeza vai falar besteira Começa agora o Hora H Aquele cara Kim Hegel Ferreira É tão triste fazer isso sozinha Eu gostei de você fazer isso sozinha, Teca, só você Eu merecia uma salva de palmas só sua Obrigada Não, eu te homenageio todas as noites Obrigada Eu te homenageio sempre que eu posso, meu amor Eu quero que você faça sozinha de novo Pam, pam, parampam Pam, pam, parampam Muito bem, Carrareto Muito boa noite, meus amigos Muito boa noite, minhas amigas Começa agora mais um Hora H É aqui pela sua rádio Litoral FM Quarta-feira Quarta-feira Estamos aqui ao divasso pelo aplicativo e pelo site A partir das sete horas sete e cinco Certo, Luizão? Muito bem, garoto Quiçá sete e meia Quiçá sete e meia PJ ainda não chegou Bom, mas Teca está aqui hoje Temos o Queiro Aê! Grito! Uhuuu, todo mundo bate palmas Muitos fãs lá fora E eu acho que é importantíssimo Porque você agora preenche uma lacuna que não tínhamos aqui no programa até então Que é a cota Homossexual Muito bem, Queirol Ai, que delícia Começamos aqui o programa sempre com muita informação pra você, Luizão. Começa agora o Boletim Aquele Cara, com as notícias que você não vai ver em nenhum jornal amanhã. Vamos a elas. Atenção. Ó, o PJ foi embora. Liga pra ele falar que é mentira. Ele leva a sério. É sério, liga pro PJ que ele fala que ele foi embora. Ai, meu Deus do céu. Atenção. Badaria de bairro perigoso perde clientes porque ninguém queria receber troco em bala. O humorista compra criação de pintos para passar o dia ouvindo piadas. Para satisfazer marido, esposa aumenta seios e agora tem três. Esse foi o Boletim Aquele Cara, mais informações, aquele cara ponto com ponto BR. Diga pro PJ, é sério. Não, pode deixar o tom de música aí, a música. Acabou de rolar uma treta aqui dentro da rádio. O que? Vai lá atrás dele. O PJ estava chegando, o ré que eu fiz o sinal de brincadeira. De brincadeira. Tipo, não, pode ir embora, o cara foi embora real. Ele foi muito embora. Ai, Brasil! Ele foi embora, ele fica muito bolado. Eu esqueço disso, cara. Ele é sentimental, é? É, eu esqueço. É sério mesmo isso? Ele foi embora. Ele foi, ele fez uma cara e tipo, saiu com nada. Eu não consigo acreditar não, cara. É, sério, ele foi. Eu fico, eu fico, eu fico mal. Eu tô rindo porque eu fico nervoso. Será? Não, tá um clima pesado aqui, então a gente vai ter que chamar um pai de santo. Se tiver um pai de santo, alguém que pode fazer uma oração pela gente agora, que o clima tá pesado. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Fica aí, pessoal. Fica aí. E o quê? Sim, estamos de volta no Hora H aqui. Eu tô até gago, tô nervoso, cara, com a situação. Porque, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é o seguinte. O Hora H começou... Henrique, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a gente também não tá entendendo nada do que tá acontecendo, tá? Eu vou tentar explicar pra quem tá em casa. Aconteceu o seguinte. Tá tendo uma manifestação na rua, né, Teca? Sobre o quê? Eu tava aqui dentro, não tô ligado. Você tava aqui dentro desde domingo? Porque a manifestação é por causa de uma coisa que aconteceu domingo. Não, tudo bem, mas eu não estava lá fora agora pra ver o que tava acontecendo. A pessoa começa a apresentar a TV, tá cobrindo o lugar do Diego no movimento e se acha no direito de ser estrelinho e não saber de mais nada o que tá acontecendo. Não, não cria uma outra polêmica. Tem que colocar. Tem que colocar tudo na mesinha dele. Ah, régua, tá acontecendo isso. Eu pago as pessoas pra isso, eu pago muito bem pra isso. Eu vou te contar. Dois jovens foram assassinados lá na Piedade. Que é uma comunidade carente aqui do centro de Vitória. Certo. E isso foi no domingo. E cada um deles foi assassinado com 20 tiros. Ou seja, foi algum tipo de execução. Certo. E as pessoas do bairro estão, assim, indignadas tanto pelo assassinato dos jovens quanto pelo fato da comunidade estar muito insegura. E isso fez com que, assim, obviamente o trânsito ficasse um pouco mais lento. É, porque foram manifestar em uma das vias principais. Interromperam duas vias principais. Você chegou meio em cima da hora do programa, normal, e o PJ estava chegando quando... E pro PJ devia estar pior ainda, porque... Ele veio de Cambori. Ele tava vindo no sentido que o trânsito tava parado. Eu vim contra, pelo menos. E aí, quando ele estava chegando, eu brinquei fazendo um sinal pra ele assim, tipo assim, não precisa vir. Atrasou. Só que todo mundo entendeu que era uma brincadeira. E ele vazou e foi embora. Mas aí a pessoa olha, tem o Queiron aqui no lugar dela. O que ela vai pensar? Logo, o Queiron que é muito melhor do que o PJ. Vixe, polêmica, polêmica. Não, parou, parou. Vixe, polêmica real, polêmica. É porque ele foi embora e não tá atendendo o nosso telefonema, não tá falando mais. E tá ouvindo o programa. E não sei, tomara que esteja. O PJ era brincadeira, pelo amor de Deus. Mas eu vou continuar o programa aqui. Mas é que alguém ouve o programa. Ouve, pior que ouve. Temos uma audiência maravilhosa, graças a Deus. Vamos lá, não, sem polêmica, sem polêmica, Luizão. Temos aquele quadro que metemos o pau em alguém ou fazemos algum elogio. Ai, que gostoso. É da hora ou tá com nada? Começando por ela. Teca Carrareto, tem um é da hora ou um tá com nada para a gente? Eu tenho um tá com nada para uma notícia que saiu hoje, para uma estação espacial chinesa. Certo. Que está prevista de cair de volta aqui na Terra entre os dias 30, agora de março, e o dia 2 de abril. Certo. Só que aí os cientistas falaram o seguinte, gente, não fica preocupado, porque a chance de algum pedaço dos 8,5 milhões de toneladas da estação cair aqui, a chance disso acontecer é muito pequena. Sim. E eu tô bem tranquila, são só 8 milhões e meio de toneladas. Eu tô tranquilo porque eu já vi alguns filmes... De quilos, aliás, desculpa. Eu já vi alguns filmes chineses e os foguetes chineses são bem pequenos. Ah, entendi. Então eu tô bem tranquilo, entendeu? Se fosse um foguete belga, entendeu? Que é ali da Europa, aquele negócio maravilhoso e imenso, eu ficava preocupado. Queiron, você que está aqui, que com certeza vai levar a culpa pelo PJT indo embora, você tem um é da hora ou um tá com nada? Os dois ou um só? Um só. Um só. Um só. Bom, eu vou falar o é da hora. Tá bom, que é coisa boa. É coisa boa, né? Porque assim, vocês fizeram... Pela primeira vez eu tô vendo um convidado gatinho nesse programa, tirando eu. Muito bem, Queiron. Então o Kennedy tá aqui, vai dar entrevista, então o é da hora é ele, né? Eu tenho um... Tá muito bem, eu tenho um é da hora pro Netflix. O Netflix botou no ar um seriado chamado Mecanismo, não assisti ainda. Mas aí, tanto a esquerda quanto a direita estão reclamando desse seriado. O que é o sonho de qualquer pessoa. Pô, se ele não tá agradando ninguém, é ótimo. Isso é muito bom. E aí, o Bolsonaro, você viu, maravilhoso. O filho dele falou bem assim, vocês estão aí reclamando, não sei o que é do Mecanismo? Quero ver quando for o seriado em homenagem ao meu pai. Aí o Netflix falou bem assim, você está louca, querida. Não tem isso não, nunca vamos fazer. Não, e detalhe, não sei se você viu, que ele começou a pegar prints do celular dele, tipo assim, sem mostrar quem era o prints do WhatsApp, só o meio da conversa. Certo. Tipo assim, a gente tem que falar com o seu pai, não sei o que, mas assim... Aquela coisa que é tipo, eu posso pedir pra alguém dizer, opa, tudo bom? Não, alguém pode me mandar uma mensagem dizendo assim, oi, aqui é a Ivete, eu te amo, quero que você venha passar o Carnaval de Salvador comigo ano que vem. Exatamente, exatamente isso. A gente sabe... Ó, tá ok? Bateu o feriado aí, tá ok? Ele não cansa de passar vergonha, gente. Ah, bicho, pelo amor de Deus. No programa de hoje teremos aqui um estrangeiro no Espírito Santo. Um estranho no Ninho, que é um belga que tem um restaurante que é rico, está aqui com a gente e com certeza, no fim dessa entrevista, vai dar várias cervejas de cortesia para nós. É isso que esperamos depois dessa entrevista maravilhosa que teremos. Eu sou nervoso por causa do PJ. Voltamos já, fica aí, volta PJ. Hashtag. De volta com o RH aqui na sua rádio, Litoral FM, no aplicativo e no site. Estamos aqui ao vivo pra bater mais um papo com um entrevistado sensacional. E hoje... Hoje o RH fala com estrangeiros que moram no Espírito Santo e pra representar esse tema, representar esse estrangeiro que mora aqui em Terras Capixabas, temos ele. Quem é que é você que sabe falar melhor essa língua? Ah, eu não sei se você vai falar muito melhor não, mas é o Kenneth. Falei certo? Kenneth, aceito. Muito bem, Kenneth. Muito bem, Kenneth. Tudo bem, querido, beleza? Você é da onde? Eu sou da Bélgica. Bélgica. E há quanto tempo você mora aqui no Espírito Santo? Agora tem uns dois anos e meio já. Mas você tá falando bem em português, cara. Ah, graças a Deus. No início tava muito difícil porque minha língua é holandesa. Então é totalmente diferente com a portuguesa, né? Mas agora já deu certo, eu acho. A língua holandesa não é nem o inglês, nem... Ela é bem... Ela não é nem o inglês porque ela não é o inglês, né? Não, é porque assim... Só pra você saber. É porque às vezes... É porque às vezes algumas línguas se parecem. Por exemplo, o português e o espanhol tem alguns termos que se parecem. Entendi, entendi. O inglês e o alemão, alguns termos também. Então, o holandês é muito perto com o alemão. É tipo o português e espanhol e a mesma coisa do que o alemão e o holandês. Não é a mesma coisa, mas tipo... Não é a mesma coisa, mas acaba sendo ali pra explicar melhor pra quem tá em casa. E você veio pra cá por quê? Amor. Amor. A história é muito bonitinha. Conta pra gente, Kenneth. Conta, por favor, Kenneth. Então, eu conheci uma brasileira maravilhosa. Pela internet ou lá mesmo, na Bélgica? Não, na Irlanda, na verdade. Na Irlanda, legal. Eu saí da Bélgica uns 5 anos atrás e eu conheci ela lá. Ela tava estudando inglês e a gente namorou lá, pouco tempo. Depois a gente foi pro Portugal, morar lá. E depois, 2 anos e meio, ela falou pra ficar mais perto da família, que ela queria voltar pro Brasil. Ela falou assim, você vai comigo. Ela tava lá fazendo intercâmbio. Ela tava lá fazendo um intercâmbio de trabalho, de estudo. Legal. E aí você, com a cara e com a coragem, pelo amor, veio pelo coração. Sou tudo pro amor. Ah, que bonito. Quanto tempo juntos? Agora já faz 5 anos. 5 anos? Sim, sim. A gente casamos agora já. Então, sabe esse amor todo que você sente? Sim. Vai acabar. Mentira, régua. Eu tô a 12 e eu não aguento mais a minha esposa. Ok. Ela também não me aguenta mais. A gente brinca aqui, mas em casa a gente não se fala. Ok. Não, é mentira, Kenneth. A gente fala muito. Eu brinco. Principalmente, eu falo. Na verdade, só quem fala é ela. Eu só ouço. Só quem fala é ela em casa. Eu só fico na minha. Só fazendo... É, assim. Pequinha, pergunte. Quero saber do Kenneth o seguinte. Acabo com o amor. Quantas línguas você fala? Olha, eu falo holandês, inglês, português agora. Eu falava francês e alemão. Só que já é muito tempo que não falava mais. Então, tá aqui na minha cabeça. Só que tem que praticar pra... Entendi. Relembra. Lá enferrujado. Você já pensou em ser político? Sei lá, presidente do Brasil? Porque a gente já teve vários que não falavam nem português direito. Você fala um monte. Não. Não pensei ainda. Não entra nessa. Não, não. Pela quantidade de línguas, se ele não quiser ser presidente aqui do Brasil, ele pode ser o Papa também, né? O Papa também. O Papa, sim, sim. Ou o ator pornô, né? Porque é um cara bom de língua. Não, não, Reca. Não, Reca. Não. Você conhece quantos países, cara? Ele ficou vermelho. É muito bom o europeu. O europeu, quando fica vermelho, ele não fica só vermelho. Ele fica rosa, rosa-choque e vermelho. Sabe? É o degradê que vai fazendo. Você conhece quantos países, cara? Ó, eu conheço. Então, aqui sou, eu sou América-Brasil, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Espanha, Portugal, Bulgária. Eu acho que uns 10, 12, 15. Caramba, mas viajando a passeio ou trabalhando? Eu sou viajar, trabalhar também. Os dois, os dois. Muito bacana. Carrareto pergunta. Quero saber quantos aninhos você tem, Kenneth. E, ó, se você é casada. Não vem com aceito. Não, mas ele também. E é um rapaz comprometido. Ele veio pra cá por amor, é. Nem se eu quisesse muito, não dá, viu? Você vê um cara viajar, que gosta de viajar, porque ontem me deu um puta esporro lá em casa. Por quê? Fomos para a Bahia, certo? Escuta essa aqui. Fomos para a Bahia. Esse programa tá precisando de um pouquinho de polêmica, porque ainda não teve hoje. Vamos lá. Fomos para a Bahia. Aí, chegando lá, empurrei. Chegando na Bahia, eu sou um cara que gosta de ficar dormindo. Eu não gosto de ver. Ah, vamos no parque, parque da Bahia. Pra mim é mato e bicho. Eu já vi isso na internet, eu vejo isso. Então, eu fico dormindo. Aí, ela fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou para algum resort, como se a gente tivesse muito grande. Quando eu vou para algum resort, eu levo você. Quando eu quiser ir para Bonito, Lagoas, não sei o quê, eu vou sozinha ou com a minha mãe, certo? Certo. Aí, vem você e fala, conheço 10 países. Eu sou um viajado. Ela, com certeza, está aqui, ó. Tá, 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 milhinhos. Mentira, Reck, eu paro com isso. Apontando. Até porque ele pode ter ido dormir em 10 países diferentes, ué. Tipo eu. Tipo você. Então, pronto. Então, pronto. Então, faço a pergunta de novo. Então, por que eu estou perguntando da sua idade? Eu quero saber, Kenneth, com o que você trabalha e há quanto tempo, porque você parece ser bem novinho. Ela quer muito. Eu tenho 27 anos. Sim, olha. É um Nenis. É, 27 anos. Já está começando 30, né? Já está chegando. Não, mas 30 só melhora, cara. 30 anos só melhora, entendeu? Né, Luizão? Ó, sou outro cara com 30 anos agora. Com 27 era um bebê. Com 30, com 31 agora. Fiz quinta-feira passada, eu estou aqui, ó. Para a melhor vigor da minha idade. E eu com 55, estou nessa vibe. Aqui, ó. Chapuletão direto. Não, Luizão, ninguém fala, ó. Todo dia ali, ó. Aquela sacolada bonita. Voltamos já com a H. Fica aí. Rádio Litoral, boa noite, boa noite. Eu estou ouvindo o dia inteiro, o tempo todo é litoral. Boa noite, boa noite. Eu estou ouvindo o dia inteiro, o tempo todo é litoral. E o quê? Rádio Litoral. De volta com o Hora H aqui na sua rádio, o Litoral FM. Teca, PJ deu sinal de vida. PJ deu sinal de vida. Ele está bem. Ele está bem. Está bom. Ele só ficou triste com você, Réquio. Por quê? Porque você mandou o PJ embora, Réquio. Mas eu sorri para ele, ele sabia que era brincadeira. Então, PJ tinha, beijo no seu coração, queridão. Até semana que vem. Se cuida. Volta. A gente nem gosta do Queiron tanto assim. Agora eu posso falar porque ele não está mais aqui. Eu sou de falar pelas costas, entendeu? Ou então, você que se acha engraçado, fala bem na rádio, traga pra cá seu currículo. Quem sabe? Semana que vem. Não, não, não. Não é. Brincadeira. E Queiron, eu te amo também, tá? Porque hoje em dia tem polêmica demais. Brincadeira, PJ. Luizão, você tinha uma pergunta para o nosso amigo belga, que é viajado, que é um cara que percorreu o mundo aí em busca de mulheres, mentira. Faz a pergunta que eu te ajudo, Luizão, vai. Mas é assim, eu estava falando aqui com os amigos e a parada é a seguinte, tem um amigo no grupo e ele falava que estava mal aqui no Brasil e tal e tem um outro cara, amigo nosso, que está muito bem em Portugal. Aí o cara de Portugal chegou e falou assim, cara, se joga, vem pra cá. Sabe? Aí ele, opa, não é só assim. E ouvindo e vendo a sua história, a gente acha que é muito fácil, né? Passar por vários países e tal, né? É sem o tal da... Da bufunfa, da grana. Não faz merredo. Do dinheiro. Da plata. Do money, money, money. Sim. Então, vou falar meu caso, então. Eu estava na Belta, que eu tinha um trabalho lá no hospital e estava cansado da minha vida. Sabe? Trabalhar, sair final de semana, beber muito, ressarco no domingo, começo de novo. Ah, que vida cansativa, cara. É tipo eu quando era solteiro. Todo dia, Luizão, boteco mulherada, boteco mulherada. Que vida ruim que eu tinha e casei pra me salvar dessa vida. E hoje em dia você está feliz, né, Réquio? Muito feliz, tia. Amo, mozão. Está vendo? Por favor, desculpa. Chega de polêmica hoje em dia. Sim. Então, mas eu estava cansado dessa vida e eu saí pra começar uma nova vida. Realmente assim, nova vida. E não tem um momento perfeito pra sair. Sempre tem que se organizar, tem que ter grama e tudo. Mas você tem que falar, bom, vou embora e você vai virar. Mas você falou a palavrinha mágica, então. Tem que ter um qualquer, um cascalho pra segurar uma onda ali, né? Não é só assim, tô indo. Não, não. Me jogando. Mas se não dá certo, você consegue voltar, talvez. Não sei. Tem que ter alguma coisa, né? Eu nunca fiz isso por quê, cara? Porque eu não tenho muita grana no bolso. E nem tenho muito bumbum. Ok. Então, porque se a pessoa não tem grana, não tem um bumbum legal, ela consegue se virar, Luizão. Literalmente. Eu não conseguiria, entendeu? Sim, sim. Porque eu não tenho bunda, cara. Ninguém ia me querer. Mas pelo menos a sua bundinha é nova, né, cara? É, a bundinha é nova. A bundinha é pouco cabelo. A bundinha é pouco cabelo pra dar pro gasto. Carretinha. Quero saber o que o Kenneth faz aqui no Brasil. Boa. Aqui no Espírito Santo. Além de amar bastante. A gente tem, eu e minha esposa, tem um restaurante belga aqui em Vitória, em Rua da Lama. Como é o nome? Vila Belga. Sim. Ah, Vila Belga. Bacana, cara. Legal. E vende o quê lá? Qual tipo de comida que vende? É um restaurante belga mesmo. Então, a gente trabalha com os waffles originários da Bélgica, doce, salgado, tipo, Nutella com morango, oreio com chocolate branco, mas também alguns pratos belgas. Como é que é a culinária belga? A gente conhece aqui um pouco a japonesa, a alemã, a belga, como é que é? Na verdade, eu só queria fazer um adendo. A única coisa belga que eu conheço, que eu sei que é referência, são chocolates. Chocolate belga. E as cervejas? As cervejas. E batata frita. Batata frita? Sim. Também? Sim, senhora. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Então, como é que é a comida belga, a culinária? Ó, a gente gosta muito de carne. Então, a gente come muito carne lá. Mas carne de quê? De boi mesmo? De boi. Porco também. Aham. Até cavalo dá pra comer lá. É mesmo, cara? Sim, vejo no supermercado. Eu não gosto muito, mas... Mas como é que é a carne de cavalo? A carne é mais dura? Mais dura, vermelho. Deve ser meio adocicada, não? Sempre imagino isso. Eu não gosto muito, não. Não. É. Não como carne de cavalo, gente. A gente come muito batata também. Batata cozida. Batata frita, batata cozida. E alface. É tipo um prato normal da Bélgica. Alface, batata e carne. Sim. É o que a gente come aqui todo dia no refeitório da Gazeta, no almoço. Ou seja, eu sou um cara quase belga também. Você trabalha com a sua esposa, né? No restaurante. É, abrem todos os dias lá? Ah, só domingo não. Só domingo que não. Sim. É, e como é que... E quem que fica com o dinheiro? Você ou sua esposa? Minha esposa. Porque eu já trabalhei com a minha esposa já. Entendeu? E quem ficava com a grana era ela. É. Como é que era a sua casa? Ela também. Ela que manda, né? Sim. Às vezes ela me dá tipo uns 20 reais pra comprar um pãozinho e tudo. É o que acontece comigo, rapaz! Como é o nome dela, Kenneth? É a Angela. Angela, estamos juntas, viu? É o que acontece, eu falo bem assim, meu bem. Eu acho que eu vou ser com os meus amigos hoje. Ela fala, toma aqui 50 reais pra você. Se vira pra Uber e cerveja. Eu não pego a conta nenhuma, que eu só tenho aquilo pra gastar, Luizão. Minha vida é uma porcaria. Ué, você pode ir a pé e beber tudo de cerveja, se você quiser. Mas é longe, né? Que a gente sai longe. Ou você pode pegar Uber Select e não beber. Não, não. Não preciso. Pergunta, Teca. Então, quero saber do Kenneth, o que ele achou aqui de Vitória? Quando você chegou, quais foram os seus principais choques, assim, culturais e... Ó, o choque, quando eu cheguei aqui, eu acho que é um lugar bem legal. Você chega aqui no aeroporto e já tem o praia, os árvores e tudo. Então, eu achei que é muito lindo. Muito lindo. Só que depois, você começa a ver as outras coisas, tipo a pobreza. Eu vi muito no nosso bairro Jardim da Penha, muitas crianças, crianças pobres, andando da rua, pedindo dinheiro, fazendo bagunça. Eu penso, o que é isso? Eu nunca vi na minha vida criança assim. Nunca. E não tem? Crianças assim, na Bélgica, não é comum você ver realmente? Não, crianças ficam na escola. Tempo integral, obrigatório, até 18 anos. E a educação é gratuita, né? Educação pública. É barato, não é gratuito, não. Ah, ok. Mas é muito barato, tipo, eu acho que uns 3 mil reais por um ano. Então, dá pra... Sim. Olha só, eu posso dizer uma parada? Eu tô com muita vergonha, cara. Pela frase que ele falou. Criança na escola. Sim. Sabe, aqui as crianças ficam na rua, infelizmente, porque, enfim, o governo não dá condições e é isso, cara. Eu tô envergonhado e emocionado, cara. Não é muito louco isso, cara. É verdade, é verdade. A pessoa que vem de fora e fala, não, criança na escola. E é realmente isso, cara. É isso. É o que a gente espera que os próximos governantes aí façam, mas não vão fazer nunca. Mas, enfim, com esse clima de descontentamento, vamos pro intervalo e voltamos já já. Fiquem aí. Hora H, saia da mesmice. De volta pro nosso último e derradeiro bloco aqui no Hora H, quarta-feira, é nosso dia de estarmos aqui também. Em breve, novo site do Hora H aí, com todos os vídeos extras, enfim, você vai gostar bastante. Temos aqui o Kenneth, ele que é da Bélgica, está aqui no Brasil há dois anos, tem restaurante, vai ser pai esse ano. Tudo dando certo. Tem pergunta, Carreto? Tem. E no bloco passado, a gente falou um pouquinho sobre os maiores choques que o Kenneth teve ao chegar aqui. Certo. E eu quero saber do que você mais sente falta na Bélgica. Cerveja. Cerveja? Cerveja, sim, sim, cerveja aqui é boa, mas lá é excelente. Cerveja forte, sabe? Mas é o engraçado, cara, que aqui tem uma cerveja que está muito preocupada em fazer propagandas bonitinhas, politicamente corretas. Ela tinha que se preocupar em fazer cerveja, porque a cerveja dela é uma porcaria, é água. Onde é que ela se preocupa em fazer cerveja? Poxa, pode fazer propaganda linda, mas faz cerveja boa, entendeu? Sim, sim. Eu falo isso, tipo, o cerveja que tem é bom pra tomar café amanhã, sabe? É só um pouco pra matar a cerveja. Ô, meu querido Kenneth, me fala uma coisa, seu filho vai se chamar? Mateu. E vai nascer em que mês, mais ou menos? Ah, Augusto. Agosto? Como? Em que mês? Agosto. 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 Me fala uma coisa, cara, nós brasileiros somos um povo engraçado. Por quê? Porque, por exemplo, você veio de lá pra cá e o estrangeiro, quando vem de lá pra cá, ele quer aprender a fazer, a falar boa tarde, boa noite, bom dia, como vai? Nós somos diferentes. A gente quer saber, como é que vai tomar no inglês? Como é que? Vai pra PQP, como é que é? A gente só quer saber a sacanagem. Então, eu queria que você falasse muito palavrão agora, só que da Bélgica. Posso falar mesmo? Vai falar em holandês e nas línguas que você souber, menos em português. E desse pra gente, assim, só o que significa, mas não falasse em português. Mas, assim, dá um sinônimo bonitinho pra gente saber o que que é. Tá bom? Por favor, a primeira. Que isso significa? Vai tomar lá. Vai tomar no clu. Entendi. Clu, mas a gente já sabe o que que é. Se eu falo que era um clu, eu já sei o que que eu tô ligado. Outra, outra, outra palavra, outra frase. Cluzac. Cluzac. Cluzac, é a palavra. É o que? O que significa? Orra. Orra. Zorra. Sim. Entendi. Beleza. Sêmen. Sêmen. Não falei palavrão. Outro, outro, outro. Como é que eu falo, assim, é... Aquilo que a mulher tem. Como é que eu falo? Mas a palavra é feia. Mas não vagina. Pesado. Pesado? Pesado. Cut. Cut. Cut e clu. Então, se eu for pra Bélgica, quiser o cut e clu, eu vou numa casa maneira. É. Legal. Será ótimo. Vai ser bacana, vai ser bacana. E nunca erre, amiguinhos, porque aqui no Brasil não tem desculpa. Porque as palavras são diferentes. Agora lá, ah, eu queria um cut, mas cai no clu, aí a pessoa... A mulher vai ficar chateada com você. Como é que eu falo? Aralho! Como é que eu falo isso? Olha, isso não sei. Não? É. Não tem, assim, não usa. Ele quase falou, você viu? Isso não tem caralho, entendeu? Pode falar Rotzak. Rotzak, ok. É, talvez... É, pode ser. Mas não usa em sentido de palavrão, normalmente. Lá. Se usa palavrão? É, se você usa essa palavra com sentido de palavrão, usa, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Entendi. Entendi. Então, se eu falar assim, ah, quem sabe meu cut saco no seu cu... Você pode, né? Cut, aliás. Aí a pessoa pode... Rek, eu acho que, na verdade, nem o Kenneth tá entendendo o que você tá xingando. Ele entendeu, entendeu? Sim. Não entendeu? Sim, sim, sim. Tá ligado, tá ligado. Não vai ser pai, ele sabe o que eu tô falando. Ele sabe. Kenneth, como é que as pessoas podem te achar, cara, nas redes sociais ou no seu restaurante? Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Você é uma simpatia, cara. Sucesso pra você. Bem-vindo ao nosso país, ao nosso estado aqui. Que você e sua família estejam muito felizes aqui, de verdade. Obrigado, obrigado. E como é que vocês podem achar seu restaurante e comer pra caramba lá? Pode achar no Facebook, facebook.com, Vila Belga. Facebook.com, barra Vila Belga. Vila Belga. Legal. Na Lama, quando... Que horas que abre? Rua da Lama. Já abre 11 horas de manhã, até 11 horas da noite. Ah, então tem almoço e a pessoa depois pode ir lá petiscar. Sim, sim. Happy hour, legal, cara. Isso aí. A madame se chama? Angela. Angela, beijo pra você. Que venha o Matheus aí com muita saúde. E que vocês sejam muito felizes aqui, tá bom, cara? E eu queria só dizer, dar os parabéns à Angela, porque ela tá conduzindo o relacionamento dela de uma forma excelente ao detetor do dinheiro, viu, Angela? Meus parabéns pra você. É que ela que manda... Sensacional. É igual lá em casa. Carraretinha, palavras finais. Nada, só quero lançar a hashtag Volta PJ. Tá bom. Luizão, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Valeu, hashtag Volta PJ. Hashtag Volta PJ ou hashtag Manda em Currículos pra cá. Ele não para, ele não para. Ele não sabe o limite. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Beijo pai, beijo mãe. Olha só, sábado agora tem Em Movimento, meio dia e meio, depois do ASTV, primeira edição. Tem uma matéria comigo lá sobre o Dia da Mentira, que tá muito legal. Fala, Teca. Eu queria só dar um recado que domingo vai ter uma festa lá na minha casa que se chama Páscoa. Se alguém quiser mandar ovos lá pra casa, e ovos de chocolate de preferência, não ovos, né, da feira, valeu. Por falar em ovos, eu queria que você tocasse... Vai passar mal. Mentira. Beijo pai, beijo mãe e até semana que vem.